Olá, companheiros e companheiras de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Trago aqui, como líder da nossa bancada, um gesto de reconhecimento à importância e ao valor do trabalho que o deputado federal Rogério Correia tem desempenhado na nossa bancada, no Congresso Nacional e, principalmente, em defesa da democracia, em defesa do governo do presidente Lula. O Rogério é uma liderança destacada hoje no cenário nacional, tem um papel importante dentro do nosso partido, tem uma experiência, um histórico de luta que o credencia, sim, para essa pré-candidatura a prefeito de Belo Horizonte, que o Rogério precisar, que Belo Horizonte precisar, nossa bancada estará mobilizada, que o partido precisar, nossa bancada estará mobilizada, junto com a direção nacional, e junto com o governo do presidente Lula. Bom evento a vocês, uma boa atividade, que vocês consigam avançar cada vez mais. Um forte abraço!